Dicas de plano médico, que às vezes a gente sofre, olha uma eternidade pra conseguir marcar uma consulta. Na PrevMed o agendamento é o mais rápido, né? É o mais rápido do mercado. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, minha Paraíba. Você que tá em casa, demora muito as marcações de consulta, precisa de uma prevenção, que é o assunto de agora. Precisa se prevenir, precisa ir a bons profissionais. A PrevMed tem tudo isso. Hoje, Fernanda, são mais de 500 médicos à sua disposição. Você verifica a nossa rede credenciada, só o cardiologista tem umas 10 opções. Você não fica preso a um ou outro profissional. É verdade. E outra coisa, consulta não paga, né? Não paga nada por consulta, independente da especialidade. Além disso, você que tá em casa, tem mais de 10 serviços só de pronto atendimento. Já imaginou, tá em casa passando mal. O médico vai na casa? Vai uma equipe na tua residência, 24 horas por dia. Toda medicação por conta da PrevMed. Então, você que tá aí em Santa Rita, Bahia, Cabeteiro, toda João Pessoa, cidades vizinhas como Sapé, Mamanguape, tem uma PrevMed aí bem pertinho de você. Precisa marcar uma consulta? Tem um atendimento aí do lado da tua casa. Não precisa se deslocar a lugares muito distantes. Ó, torrinho laringologista, que é uma especialidade que a gente tá recorrendo muito, né? Pronto atendimento, 24 horas. Nosso cliente não paga nada. Ortopedia. Caiu, quebrou, machucou, luxou, jogou futebol, chegou com o pé inchado, moído. Consulta, raio-x e imobilização, tudo por conta da PrevMed. Isso hoje em três prontos atendimentos. Já imaginou? Custo-benefício não tem plano hoje que curta a PrevMed. Minha mãe, se tivesse viva, teria completado sábado 75 anos. Quanto seria o plano dela? Todas as idades pagam o mesmo valor. R$ 99,00. E o melhor, Fernanda, carência zero. Finalizou o cadastro. Valmi, tô precisando de um pronto atendimento em casa. Já pode utilizar. Para, 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 para. Vamos semana ligar. Vamos semana ligar. Entre em contato no Zap ou ligando agora. 986-843-959. Repete que é sucesso. 986-843-959. Vem para a PrevMed. Você também há mais de 10 anos. Promendo saúde, bem-estar e qualidade. Por um preço, você pode pagar. Abraço, Fernanda. Tchau, tchau. Tchau, para a Paraíba. Isso tudo, gente. R$ 99,00. Para, né? Vamos agora aos destaques do Portal Tc.